Quanta tristeza dentro de mim Foste maldosa em contar-me a verdade Quem com mentiras fizesse sorrir Hoje faz chorar com a lealidade Mesmo sabendo que vais me deixar Meu coração continua iludido Vivendo em meu peito este amor imortal Foi uma ilusão dos meus sonhos perdidos Quero teus abraços mesmo sem calor Eu quero teus beijos mesmo sem sabor Embora sabendo que tu não me amas Meu peito reclama sem o teu amor Embora sabendo que tu não me amas Meu peito reclama sem o teu amor Mesmo sabendo que vais me deixar Meu coração continua iludido Vivendo em meu peito este amor imortal Por uma ilusão dos meus sonhos perdidos Quero teus abraços mesmo sem sabor Quero teus abraços mesmo sem sabor Embora sabendo que tu não me amas Embora sabendo que tu não me amas Meu peito reclama sem o teu amor Embora sabendo que tu não me amas Meu peito reclama sem o teu amor O filho tem o teu amor O Elagre do teu amor O Elagre do teu amor Me amas Meu peito reclama sem o teu amor Obrigado.